E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda seu corpo que me deixa morto de tanto prazer? E por falar em velas, onde anda a canção? Que se ouvia na noite nos baredes, então Onde a gente ficava, onde a gente se amava em toda solidão Hoje sai uma noite bacia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos peçares me trazem você E por falar em paixão, é razão de viver Você nunca podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você? Onde, onde, onde anda você? Cadê você? Cadê você?